Nós estamos aqui na Biblioteca Municipal de Buritis para falar sobre o projeto Pódium da Leitura. Mais Buritis. Oferecimento Ótica Vemos, Postos Montrilato, Odonto Company e Drogaria Nossa Senhora Aparecida. Nós estamos aqui na Biblioteca Municipal de Buritis para falar sobre esse projeto que visa divulgar um pouco mais a biblioteca municipal e incentiva a leitura aqui no nosso município. Nós estamos aqui com a Janine que vai falar um pouco mais sobre como iniciou esse projeto aqui na Biblioteca Municipal. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, toda a comunidade de Buritis. É um prazer recebê-los aqui. Então, esse projeto Pódium da Leitura tem o objetivo de trazer mais, atrair mais frequentadores para a nossa biblioteca. E nós não visamos só os estudantes, só os alunos das escolas, mas queremos abrandir todas as idades, todas. Porque aqui nós temos vários títulos, temos livros para leitura, para pesquisa, além de todos os computadores, todos funcionando com a internet, podem vir fazer trabalho, tem a impressora. Então, nós temos aqui um espaço bem rico para a nossa população de Buritis. E também queremos que as pessoas voltem o hábito da leitura. Porque apesar da informática ser muito importante em nossas vidas, hoje em dia, e está bastante presente na vida dos estudantes, mas o livro físico faz muita diferença na nossa vida. É muito importante para o desenvolvimento mental, pessoal, ajuda na criatividade, alivia o estresse, além de escrever melhor, melhora a escrita, melhora a fala. Então, traz vários benefícios o livro físico. Inclusive, aqui na Biblioteca Municipal, as pessoas podem ter acesso a livros de fantasia, inclusive, aqueles livros famosos, aqui na Biblioteca Municipal, também, a pessoa pode pegar esses livros emprestados, né? Pode, pode sim. Aqui tem, é feito a carteirinha, e podem estar pegando sempre o livro que quiserem, levem para casa, para ter, se não quiser ler aqui na Biblioteca, quem preferir o ambiente em casa, né, fiquem à vontade, podem estar vindo pegar livros. Isso, e aqui, na abertura desse projeto, vai ser realizado, está sendo realizado aqui na Biblioteca Municipal, teatro, então, apresentação para os alunos. Isso, é. As alunas da Escola Municipal Cívico-Militar Cândido José Lopes vão apresentar aqui uma peça de fantoche. Também temos a professora Arilma, que é a nossa contadora de história, né, do nosso município, famosa. Estamos aqui no bolo de informática da Biblioteca Pública, né, um ambiente bem agradável para os nossos leitores, com computadores disponíveis, né, para pesquisa, inclusive para aqueles que não têm computador em casa. Nós temos também impressora na biblioteca, né, que pode estar aí colaborando com impressão de algum material para esses alunos, para esses leitores. E nós esperamos toda a comunidade escolar, né, que possam vir, visitar e fazer uso do nosso espaço aqui, que está bem informatizado e também com muitos livros agradáveis aí para uma boa leitura. Infelizmente, a gente fala infelizmente por um lado, né, a tecnologia afastou as pessoas das bibliotecas. E a gente está fazendo essa matéria aqui para fazer realmente essa propaganda da Biblioteca Municipal, que é um patrimônio de Buritis. Há quantos anos existe a Biblioteca de Buritis? E esse projeto que está sendo realizado aqui hoje visa essa divulgação, essa promoção da Biblioteca Municipal para que não só crianças e alunos das escolas possam vir aqui, mas também os adultos, né, que possam vir aqui, pegar um livro emprestado, fazer uma boa leitura, né, secretária? Luan, a leitura é, sem sombra de dúvida, é fundamental para todos nós, né, não só estudantes, mas também para toda a comunidade em si. E o livro físico, ele dá a condição do leitor ter o contato direto, né, visualizar ali tudo o que vem em suas páginas, escritos e com desenhos. Eu costumo dizer que a leitura é que dá asa à imaginação, é que pode fortalecer os nossos sonhos e também é a nossa imaginação. Então, é por isso que esse ambiente, ele jamais pode ser esquecido. Ele é fundamental em nossas vidas. Lembrando também, porque nós vamos estar visitando as escolas, convidando os alunos, todos os alunos, e como incentivo, nós também pensamos que todo mês, a cada 30 dias, nós vamos fazer uma contagem da frequência. E aquele mais frequentador, que mais veio à biblioteca durante o mês, vai ter um prêmio. Eu, professora Dijanine, nossa coordenadora Bernadette, estamos aqui, de braços abertos, esperando todos vocês. Estava lá do lado do rei, e o rei tinha mandado jogar o anel no mais fundo do poço que encontrasse, para que ninguém nunca, nessa face dessa terra, pudesse encontrar o anel. E o pescador procurou, procurar o moço, mulher, vão procurar o moço. E andava pelas ruas da cidade, andava na areia do rio, andava no meio da floresta, e nada de encontrar o moço.